36 horas depois, o clima na localidade Boa Vista de Cima ainda é de consternação. O agricultor Francisco Pereira não esconde a tristeza e o medo. Nem em televisão eu não vejo falar dessas coisas assim. Está assustado? Como você? Não, nada me assusta porque graças a Deus eu como evangélico, eu tenho o temor de Deus. Agora as coisas não podem não, isso falta o temor de Deus. Na madrugada desta quarta-feira, encontramos na porta da família Carvalho, o primeiro vizinho a chegar à cena da chacina que chocou o Piauí. O Luiz Eudes é morador aqui da Boa Vista de Cima e ele é parente de uma das vítimas, de uma das pessoas que foram executadas aqui. O que era seu? Meu cunhado, irmã da mulher minha, veio para cá, para cá do dia e foi ver a chegada dos criminosos. Eu chamo o cara que mata um ser humano, é criminoso. E aí quando eu sentei o disparo lá de casa, a massa ligou para mim, a massa-prima da galega que morreu aí. Quando eu cheguei aqui, a massa já tinha ligado, ligou para o Ceci aqui, o Ceci mandou um levinho aqui, reparar se tinha algum vivo. Eu vim até na porta uma massa aqui, não tinha mais ninguém se mexendo, de jeito que me ligue. Mas é o seguinte, vamos voltar para trás porque é o seguinte, não tem mais ninguém vivo não. O senhor ficaram quantos homens? Rapaz, eu faço a base que não tirotei, eu digo que era bem uns três, eu faço a base, porque a bala cessou, salabancou. Até que inclusive um rapaz daqui onde ele mora dá dois quilômetros de distância e assuntou o salabanco de lá. Seu Luiz, quando o senhor chegou aqui, que o senhor abriu a porta, o que o senhor viu? A porta estava aberta, a porta estava aberta, as cagarras da porta, deixaram as portas e a porta do lugar. O que o senhor viu quando o senhor entrou aí? Não, não vi ninguém, só vi só o Azita, tudo deitado aí, do jeito que eles estão aí, ninguém mexeu, não mexeu de jeito nenhum. O que o senhor sentiu quando olhou os copos? Não, quando eu ouvi assim, eu fiquei com pena assim, meu cunhado, porque ele não dizia nada, coitado de jeito nenhum. Ele veio fazer o que aqui? Não, ele gostava de ir para a casa desse tio dele aí, esse velho, é tio dele, a irmã do velho, é meu sogro. Ele andava nessa motocicleta? Essa mota dele aí, mota dele aí. Mota dele aí. Ele foi só fazer uma visita? Vem para aí, é para aí, foi a chegada dos homens, e aí foi a fraternidade, morreu, perdeu a vida tua.